Vostes a rosa preferida, a Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida, sofrer a mar levando a cruz Olá irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou o Fred Diego, Frade Agostiniano Recoleto E hoje estamos no segundo dia com Santa Rita Hoje vamos falar das freiras e das monjas Para todos os que conhecem a história da Santa Rita Sabem que ela passou por um processo de ser solteira, ser casada, ser viúva Ela perde seu marido, perde seus filhos Em algumas condições em que em próximos vídeos vamos falar Aí ela quer entrar no mosteiro para viver a vocação de monja Acontece que tinha um convento de monjas agostinianas em Cássia Que era a cidade mais próxima de Roca Porena Onde morava Santa Rita Ela vai até o mosteiro, fala com a Madre Superiora Porém, a Madre Superiora, iluminada por Deus Entende que Santa Rita está procurando a vida consagrada A vida de freira, de monja Não por vocação E sim para fugir da realidade que está vivendo Depois de uma série de provações e dificuldades De descobertas que Santa Rita vai vivendo Que como já falei em outros vídeos vamos falar disso Chega o momento que Santa Rita está pronta E ela quer de verdade, por vocação Consagrar sua vida a Deus Através da oração Como uma monja agostiniana As monjas ainda pela situação política que se estava vivendo Na qual a família da Santa Rita está envolvida A família do marido da Santa Rita está envolvida As monjas receiam receber a Santa Um dia à noite, a Santa está dormindo E disse a tradição que São do Agostinho, São Nicolau e São João Batista Levan Santa Rita até o jardim do mosteiro No dia seguinte, quando todas as monjas acordam Santa Rita está lá, dentro do mosteiro Ninguém tinha como entrar As chaves estavam nas mãos da Madre Superiora Elas entendem aquilo como um milagre E aceitam Santa Rita como monja Lá começa uma vida de oração, de mortificação De penitência Ela recebe um estigma De um espinho da coroa de Cristo Na sua testa Que vai ser uma autêntica cruz para ela Pelas dores, pelo fedor Por tudo que aquilo representava Ela morre com uma fama de santidade muito grande Até os dias de hoje Seu corpo permanece incorrupto Lá no mosteiro de Cássia Onde todos os dias Muitos peregrinos visitam Santa Rita Para pedir seus favores A Ordem dos Agostinianos Recoletos Tem a presença feminina Que é muito importante para todos nós Temos as monjas contemplativas Aqui no Brasil Elas se encontram em Guaraciaba do Norte No Ceará O mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe Também estão em outros países E são mulheres cheias de alegria Que vivem sua vida Consagrada através da contemplação Do trabalho, da oração Também temos as missionárias Agostinianas Recoletas Que elas se dedicam mais A missão ativa lá fora Com os pobres Nas missões Na educação Também As irmãs Agostinianas Recoletas Do coração de Jesus Uma fundação que nasce Na Venezuela Fundada pela Madre Maria De São José A primeira beata venezuelana E assim nossas irmãs Agostinianas Recoletas Enriquecem nosso carisma Os freis e as freiras Realizamos uma missão Eu peço A todas as jovens Que estão assistindo este vídeo Que se sentam tocadas Que se sentam chamadas A conhecer um pouco mais Da vida das nossas monjas Ou das nossas freiras Se você gostaria de entrar Em contato com elas Então aqui embaixo Está aparecendo As redes sociais Da nossa paróquia Entre em contato com a Pascom E você vai ser direcionada Não tenha medo De descobrir sua vocação Eu peço para todos vocês Lá de onde vocês estejam Neste momento Vamos rezar Um Pai Nosso E um Ave Maria Por todas essas mulheres Corajosas Que tem consagrado Sua vida A Jesus Cristo Como monjas Ou como freiras Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair na tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Agora Irmãos Irmãs Vamos fazer A oração A Santa Rita Este é o momento Para você Colocar Todas suas intenções Todos seus pedidos Todas suas necessidades E pedir A intercessão De Santa Rita Neste momento O poderosa E gloriosa Santa Rita Eis A vossos pés Um alma Desamparada Que necessitando De auxílio A vós recorre Com a doce esperança De ser atendido Por vós Que tendes O incomparável título De Santa Dos casos Impossíveis E desesperados Ó cara Santa Interessai-vos Pela minha Causa Intercedei Junto a Deus Para que me Conceda a graça Que tanto Necessito Não permitais Que tenhas De me afastar Dos vossos pés Sem ser atendido Se houver Em mim Algum obstáculo Que me impeça De obter a graça Que imploro Auxiliai-me Para que o afaste Envolvei O meu pedido Em vossos Preciosos méritos E apresentai O vosso Celeste Esposo Jesus Em união Com a vossa Prece Ó Santa Rita Eu ponho em vós Toda minha Confiança Por vosso Intermedio Espero tranquilamente A graça Que vos peço Santa Rita Adivogada Dos impossíveis Rogai Por nós O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Você gostou Do nosso vídeo Então não esqueça Curtir Se inscrever No canal E compartilhar Com todos Seus amigos E também não esqueça Seguir A Paróquia Santa Rita De Manaus Através de todas As suas redes sociais E 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 as suas redes sociais